E aí, fala alguma coisa agora. Vai zoar ou não? Olha pra mim, mulher. Eu sou o quê? Ah, muito obrigado. Falsidade de mato, sabia? É uma coisa muito feia isso. Quer que eu coloque a internet? Olha pra mim. Vou botar a internet não, olha pra mim. Vou botar a internet não, hein. Olha. Essa menina que vocês estão vendo aqui agora é viciada por internet. Quando ela tá tomando banho, ela tá na internet. Ela tem um computador no banheiro. Ela tem um computador na cozinha. Ela tem um computador até debaixo da cama dela. Essa aqui é apaixonada por internet. Ocult, então, meu Deus. Olha lá, a menina é tão rápida. Olha só, ela clicando. Essa aqui é viciada de internet, não é não? Vê até de branco hoje, olha. Não, se eu não quiser. Descredo, mano. Minha tédia, eu quero que você ajoelhe. Ajoelhe e pede a internet. Então vai ficar sem internet. Penetra. Penetra. Descredo, é o vício, cara. O que que o vício não faz? Não, não, dá um sorrisinho, dá um sorrisinho, por favor. Caraca, velha da mão, velha da mão. Se eu não é que se liga, deixa eu ver a tua mão. Caraca, velha da mão. Se eu não é que se liga. Pegador, pegador. Pegador. Que, mulher? Não. Tá, porque você quer me bater, velho. Caraca, jogando... Pucca. Pucca, Pucca, jogando Pucca. Eu não sei que porcaria é essa, mas é a Pucca. Pucca, jogando Pucca, jogando Pucca. Olha tudo. Olha, eu vou tirar a internet. Aí, olha. Ele até foi, mano. Tá, beleza.